5 motivos para votar no Lula 1. Ele se preocupa com os pobres Não beba isso, meu companheiro Isso aqui vai te fazer mal Me dê isso aqui Ah, cachecinha da boa 2. Ele apoia as mulheres Olha só, é o seguinte Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar 3. Vai voltar a ter churrasco e cerveja Ah, agora sim Com o Lula de novo Podemos voltar a comer carne E tomar uma cervejinha Hum, que delícia 4. Ele tem um bom vice Ué, cadê a merenda? Hum, delícia 5. Ele irá atualizar o Brasil Companheiros Essa bandeira do Brasil acabou ficando muito machada Com os eleitores do Bolsonaro Então eu decidi mudar a bandeira Pra algo que nos represente melhor Mas Essa bandeira vermelha com as ferramentas amarelas Isso não é a União Soviética? Você tá querendo transformar o país em comunista? Comunista? Tá maluco? Esse vermelho é o sangue Da picanha do churrasquinho E o amarelo é a cervejinha Que representa o povo, companheiro Olá, internet Nós lançamos agora mesmo 5 motivos para votar no Bolsonaro Então você pode clicar aqui na tela E imediatamente ir para esse vídeo E ver esse vídeo maravilhoso Veja Veja, porque deu trabalho A gente lançou os dois vídeos No mesmo tempo Meu Deus, loucura Presta atenção Se liga aqui na mágica do pai Música Música Música